Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Aline Monteiro-Romes, integrante do Grupo de Pesquisa, Convergência e Jornalismo, o CONJOR. Hoje nós temos o segundo encontro do segundo ciclo de debates e desafios da comunicação frente à pandemia. O ciclo nasceu em 2020 com o objetivo de propor uma reflexão sobre o novo cenário imposto aos comunicadores com a pandemia de Covid-19. Agora, um ano depois, voltamos a conversar sobre o que mudou nesse período em que estivemos imersos em informações, desinformações e obstáculos no fazer jornalístico e na comunicação de ciência, permeando contextos da comunicação brasileira durante a pandemia de Sars-CoV-2. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora Mariana Ferreira Lopes, que vai falar sobre comunicação de risco e engajamento comunitário. Mariana é jornalista, formada pela Universidade Federal de Viçosa, é especialista em comunicação popular e comunitária pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em comunicação pela mesma instituição. É doutora em comunicação pela Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, com estágio de doutorado sanduíche na Universidade Guadalajara, no México. É professora de graduação e pós-graduação, colaboradora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, no programa de comunicação comunitária. É pesquisadora das áreas de comunicação comunitária, mídia e educação, comunicação e cidadania e membro dos grupos de pesquisa em comunicação comunitária e cidadania do PPG-COM da UNB e da sala de situação de saúde também na UNB, com foco na comunicação e tradução do conhecimento, além do núcleo de estudos de comunicação comunitária e local. É coordenadora de comunicação da Força-Tarefa Tios Covid-19, para apoio a municípios e profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia. Antes de passar a palavra à Mariana, eu peço a todas e todos que mantenham as câmeras e os microfones desligados, para termos uma boa conexão. Peço também que comentários, dúvidas e inscrições para perguntas com microfone aberto sejam postados no chat. Ao fim da apresentação, nós encaminharemos todas as manifestações da plateia. Mariana, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Aline, pela apresentação, pelo convite, boa noite, boa noite a você, Débora, Ana Paula, agradeço pelo convite, a toda a equipe do CONJOR, boa noite a todas e todos que estão aqui, nessa conversa, né, sobre comunicação de risco, engajamento comunitário, a Aline já me apresentou, falou um pouquinho dessa trajetória e que explica um pouquinho também a partir de onde eu venho falar e discutir sobre essa questão, né, sobre essa área de intervenção, que é a comunicação de risco e engajamento comunitário, que é justamente a partir da comunicação popular alternativa e comunitária. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria até antes contar e trazer um pouco dessa trajetória de aproximação com essa área que veio de uma aproximação bastante recente e que reflete também aí um pouco do que eu tenho feito, trabalhado e pesquisado enquanto comunicadora ao longo desses últimos anos. Quando a pandemia de COVID-19, ela começou, eu, por estar muito envolvida, né, nos estudos, enfim, na pesquisa relacionada à comunicação popular e comunitária e também por trabalhar e ter, né, assim, como um dos meus objetos de pesquisas, relações entre comunicação e educação, então, vi, já estava, né, assim, discutindo a questão da desinformação e aí, enfim, com a pandemia, a proporção que isso tomou e aí eu fui começando a observar alguns desses fenômenos e buscando tentar entender de alguma maneira como que a comunicação popular e comunitária está trabalhando, está discutindo, está fazendo comunicação de risco e engajamento comunitário, principalmente pensando na questão da alfabetização midiática e informacional dentro desses processos e da alfabetização em saúde. E muito disso começou por conta dessa notícia que eu vi, foi especificamente, né, nesse site, o Favela em Pauta, que é um, um, uma mídia, um espaço de jornalismo periférico e que tratou ali exatamente da divulgação dessa coalizão, que é a corona, a hashtag corona nas periferias, que é uma coalizão feita por comunicadores, mobilizada por comunicadores populares, comunicadores periféricos e aí a gente vê, né, um mês depois, mais ou menos, do primeiro caso confirmado no Brasil, que foi no final de fevereiro, e aí como esse desdobramento da inicial da pandemia estava sendo, estava afetando e estava, ao mesmo tempo, mobilizando esses comunicadores populares para o enfrentamento da Covid. E me chamou bastante atenção, logo nesse, nesse início, exatamente essa preocupação em como comunicar, como trazer essa informação de qualidade nesse cenário de desinformação, mas também uma forma, uma informação que fosse numa linguagem acessível, que trabalhasse dentro de um contexto e para um contexto ali que se fizesse real, que se fizesse sentido, então a produção de sentido ali é extremamente importante para essas informações, dentro dessas informações mais científicas, mais duras, ou informações mais generalistas, e me chamou bastante atenção exatamente esse, né, um pouco desses trechos que eu compartilho aqui para a gente, para a gente poder entender um pouco desse contexto. Então, a partir daí eu fui levantando esse questionamento e me coloco, inclusive, aqui nesse lugar de observadora de quem tem, ao longo desse pouco mais de um ano, observado e tentado compreender e tentado, eu acho que, mapear e entender exatamente o papel da comunicação popular e comunitária, como eu falei, nesse contexto de pandemia, de que maneira as pautas foram sendo discutidas, de que maneira a mobilização em torno, né, a mobilização social, a questão da solidariedade, a questão da desinformação, os discursos que foram ali circulando, eles começaram a ser trabalhados e desenvolvidos de uma maneira muito própria, de uma maneira muito orgânica e muito independente, muitas vezes, daquilo que vinha sendo noticiado, né, assim, e isso começou, como pesquisadora, a me chamar bastante atenção, então, eu tive oportunidade de dialogar um pouco com comunicadores populares para tentar entender essa realidade, então, dentro do programa de comunicação comunitária aqui da Universidade de Brasília, a gente fez algumas rodas de conversa, em pesquisas mesmo com orientandos, a gente tentou trabalhar, tentou entender, então, como tem sido esse trabalho, muitos desses coletivos que se organizaram e que foram criados exatamente dentro desse contexto da pandemia, as parcerias que foram sendo desenvolvidas, então, a gente tem aqui a Fiocruz Brasília, que tem feito uma série de oficinas com comunicadores populares para poder trabalhar esse tema da comunicação em saúde, em específico, então, essas observações ao longo do último ano, elas foram se fortalecendo e abrindo para um espaço, para uma área que eu, particularmente, eu acho que não tinha tanto diálogo, que eu nunca tinha construído uma interface, que era exatamente essa relação entre comunicação e saúde e falar de comunicação em saúde, e isso se fortaleceu com a possibilidade de atuar na sala de situação em saúde da Universidade de Brasília, que é um espaço, é um grande projeto de extensão, então, é um espaço bastante interdisciplinar e de inter-relação entre pesquisa, prática, né, voltado muito ali à construção de uma inteligência, desenvolvimento mesmo de uma inteligência epidemiológica, para que a gente possa direcionar e subsidiar gestores, para que eles possam tomar decisões que sejam estratégicas, né, assim, importantes nesse cenário de pandemia. Então, a construção dessa, da informação e da informação de qualidade, ela é essencial nesses processos, e aí, eu comecei aqui a construir, a partir da sala de situação, a construir pontes, né, nessa relação entre comunicação e saúde, e, em específico, quando também, a partir da sala, eu comecei a atuar na PROEP, que é a Associação Brasileira de Epidemiologistas de Campo, de Profissionais de Epidemiologia de Campo, que é uma associação que, desde o final do ano passado, tem desenvolvido esse projeto, que é a Força-Tarefa de Tecnologia e Inteligência Local em Saúde, a Força-Tarefa Tios Covid-19, que é um grande, uma grande iniciativa, um grande projeto, para apoiar municípios, para apoiar profissionais e equipes locais de saúde, no Brasil, em países da América Latina, em países africanos de língua oficial portuguesa, como Cabo Verde, em que a gente está atualmente, né, hoje a gente, inclusive, está com um programa de treinamento de profissionais lá, mas em que um dos tópicos de discussão tinha sido, que tem sido desenvolvido, e que a gente está aqui trabalhando, inclusive a Marcela está aqui com a gente, e a gente é a minha grande companheira e parceira também nessa pesquisa, da gente pensar exatamente um grupo de trabalho dentro dessa Força-Tarefa voltada para a comunicação de risco e para o engajamento comunitário. E por que isso, né? A gente tem lá a coordenação da Sara Ferraz, a Sara é uma das especialistas em comunicação de risco, já com atuação em missões, e ela sempre fala muito sobre a importância dessa comunicação efetiva e eficaz, a importância da informação de qualidade para mudança de comportamento, para tomada de decisão em cenários de crise, em cenários de risco, especialmente, né, nas emergências em saúde pública. Então, eu que vim da área da comunicação, especialmente, como eu falei, da comunicação popular e comunitária, da educomunicação, passei a olhar e a construir pontes com a área da saúde, da vigilância de saúde, da questão da resposta mesmo, a emergência de saúde pública, e fui começar a entender que lá atrás, muito do que eu vi nessa reportagem, né, nessa matéria específica que eu compartilho aqui, como também de outras iniciativas que eu fui acompanhando, quando eu fui conseguindo identificar e foi me despertando muita atenção para tentar entender como que a comunicação popular e comunitária tem sido um viés e como tem sido um processo muito importante dentro desse contexto de pandemia para o trabalho da comunicação de risco e, sobretudo, para o engajamento comunitário. Então, a gente, às vezes, quando vai discutir essa questão, a gente fala muito dos profissionais de saúde, a gente fala muito de pesquisadores, a gente fala de alguns atores estratégicos, e dentre esses atores estão as lideranças comunitárias, estão os comunicadores populares, e que têm feito um trabalho extremamente importante, olhando para o contexto local, trabalhando com informações em uma linguagem acessível, trabalhando com dados, enfim, experiências bastante exitosas, e que, como pesquisadora, eu entendo que é importante a gente compreender, que é importante a gente registrar, documentar, mapear, porque faz parte um pouco do, acho que, do papel que a comunicação, de pensar e refletir o papel da comunicação nesse contexto de pandemia, que é, assim, o mote da discussão que o Conjor traz com esse ciclo de debate. E aí eu fui começar a buscar, enfim, nesse percurso, nessas pontes que eu tenho construído, eu vim tentando entender um pouco o que é, afinal de contas, a comunicação de risco, e o que é essa comunicação de risco, especificamente em situações de emergência em saúde pública. Então, quando a gente fala aqui de comunicação de risco, eu estou falando, pensando nessa troca de informação, na criação desses fluxos de informação, e na criação de arenas de diálogo, especialmente, né, visando aí o aconselhamento, a troca de informação, de opiniões, entre diversos atores que estão e fazem parte daquela situação de risco. Então, aqui a gente fala dos peritos, de líderes comunitários, de profissionais de saúde, de gestores, de comunicadores, de pesquisadores, enfim, de todos esses atores que estão direto ou indiretamente envolvidos, né, nessa situação de emergência, nessa situação de risco, e que são parte integrante, né, assim, a comunicação de risco, engajamento comunitário, eles são parte integrante de qualquer resposta à emergência. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca a comunicação de risco como uma intervenção sanitária, então, ela parte dessa resposta, dessa preparação e resposta à crises sanitárias, e especialmente quando a gente fala aqui de emergência em saúde pública, a gente está falando da comunicação de risco em um contexto, em uma situação bastante específica, que é uma situação de crise, e aí a gente soma a comunicação de risco, né, que tem esse papel que é objetiva informar e trazer essas informações sobre risco, visando essa mudança de comportamento, de atitudes da população, dos indivíduos, para a autoproteção, para a proteção de si, para a proteção da comunidade, diante desses possíveis riscos, a gente soma isso também à comunicação de crise, essas crises sanitárias como epidemias e como pandemias que a gente está trazendo. Então, além um pouco desse conceito da OMS, compartilho aqui também esse conceito, né, de comunicação de crise, de risco em emergências em saúde pública, então, somando essas duas perspectivas, que é também uma nomenclatura que o CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doença dos Estados Unidos, eles adotam já para poder traçar diretrizes gerais sobre a comunicação nesses contextos de emergência em saúde pública. E por que que isso é importante, é necessário da gente trazer em discussão, obviamente não só por conta desse cenário, mas principalmente por dois grandes motivos. O primeiro deles é entender e trazer aqui a necessidade de se construir esses fluxos de informação com informações de qualidade para uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão que afeta desde gestores, como vai afetar também propriamente o indivíduo em si, então a decisão sobre si, sobre o outro, essa questão de uma tomada também de consciência, de mobilização no sentido mais coletivo, como também a gente vai entender que esses riscos, eles são comunicados durante uma pandemia ou epidemia, atualmente olhando e trabalhando muito num cenário que é o cenário de infodemia, então a gente é um dos pontos que eu abordo aqui. E aí a comunicação de risco, ela pode se dar e ela vem sendo trabalhada de diferentes maneiras, então a gente pensa esses atores e traz isso também no âmbito da comunicação pública, como esse compromisso, essa importância de você trazer essa informação de qualidade que permita com que as pessoas possam mudar comportamentos, então a gente tem visto, né, desde o uso da máscara, lavar as mãos, enfim, o distanciamento físico, então você conscientizar sobre essas medidas, sobre adoção e sobre mudanças de comportamento, isso eu acho que é um dos pontos mais difíceis, principalmente em situações de longo prazo e longa extensão, como a gente tem vivido com a pandemia de Covid-19, em que a gente tem momentos de, que a gente vê, né, um afrouxamento de medidas e um afrouxamento também nesse comportamento, uma banalização desses comportamentos, então acho que a comunicação de risco tem sido muito importante, e a comunicação de risco, ela pode ser trabalhada e desenvolvida de muitas, de muitas maneiras, né, a gente pode até, de repente, discutir isso de uma maneira envolvendo desde meios de comunicação tradicionais até a comunicação interpessoal, chegando aí a comunicação em massa, a comunicação em rede, pensando, né, na própria ecologia das mídias, enfim, é possível a gente, a partir da comunicação, construir esses discursos, trabalhar esses discursos e fazer esses fluxos de informação e comunicação serem construídos de diversas maneiras. Trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que ilustram um pouco, talvez, né, a gente tentar identificar muito dessas formas de comunicação de risco que, ultimamente, né, já há um ano e meio, tem feito parte do nosso cotidiano, então, trouxe aqui um comunicado, né, é um boletim que circula da rede CIEVS, que é o, né, o, do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, então, é esse primeiro, então, eles trazem dados epidemiológicos e aí, especificamente, eu acho bastante interessante que eles trazem também alguns boletins que eles vão fazendo mapeamento de rumores, então, vão trazendo essa informação e trazem um comentário. Trouxe esse segundo material da OMS que, que a OMS, enfim, trabalha, obviamente, muito a comunicação de risco e tem fortalecido isso muito ao longo da pandemia, então, com várias, várias iniciativas e vários materiais sendo produzidos já para o, para o uso, né, dos profissionais ou então no aspecto também formativo e esse material da Fiocruz que é um projeto, uma iniciativa muito interessante que é uma das iniciativas que eu também acabei observando ao longo desse ano que é o Se Liga no Corona, não sei se vocês conhecem, então, o Se Liga no Corona é uma iniciativa da Fiocruz, principalmente ali, Fiocruz Rio, de Janeiro, lá em Manguinhos, para a prevenção do novo coronavírus, então, voltada principalmente à população em situação de vulnerabilidade socioambiental, principalmente trabalhando com as favelas e comunicadores das favelas do Rio de Janeiro, então, é produzido uma série de conteúdos muito interessantes em diferentes formatos, então, você tem desde áudio, materiais de áudio para serem, para rodarem, circularem em carros de som, porque é uma forma de comunicação bastante eficaz, desde até rádio novela, spots, enfim, peças, material para redes sociais, como esse card, então, em que você traz essa informação, em que você trabalha essa conscientização, em que você trabalha essa mobilização. e aí, a comunicação de risco, ela tem sido, quando a gente olha para esse contexto, ela tem sido extremamente desafiada por, pelo contexto que a gente está vivenciando de infodemia, opa, de infodemia, é, aqui a gente pode entender a infodemia, então, como esse fenômeno que se caracteriza pela superabundância de informação em um determinado contexto de epidemia, né, uma situação, um cenário epidemiológico como que a gente tem vivido agora, e o grande problema é que, além desse excesso de informações, é a questão que nem sempre essas informações são informações de qualidade, nem sempre os dados são verdadeiros, nem sempre eles são precisos, e a gente tem seriamente vivido as consequências desse cenário de desinformação e desse cenário de epidemia, né, de infodemia, então, a comunicação de risco, ela se coloca muito necessária para o enfrentamento à infodemia, para uma conscientização de ir exatamente de encontro a essas informações, a essa desinformação que circula, e principalmente porque também a comunicação de risco, acho que o que me chama particularmente bastante atenção nela, é exatamente ser um trabalho e ser uma proposta de longo prazo de educação e de conscientização em relação à saúde, então, a alfabetização em saúde, a gente tem visto que é um aspecto, um processo fundamental para a gente poder lidar com essa superabundância de informação, com esse ciclo da desinformação, e é importante para que a gente consiga compreender esses efeitos, a gente consiga compreender os riscos, a gente consiga tomar atitudes, a gente consiga mudar comportamentos, então, é a base disso, então, a gente tem visto como o combate à desinformação tem sido trabalhado, então, desde as agências de fact-checking que tem contribuído muito para a gente poder trabalhar esses mitos e verdades, quanto à importância, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a apresentação oficial sobre a importância da divulgação científica, mesmo da preparação dessa alfabetização em saúde que está aí, ao meu ver, em um dos centros da gente pensar exatamente o combate à infodemia, à desinformação e saber lidar como um processo que, como está aqui, nesse mapa, ele não é, ele não vai ser eliminado, mas a gente vai ter que gerir de alguma maneira, então, a comunicação de risco, ela se coloca, eu acho que, como importante a gente, exatamente, eu acho que por a base dela está muito ligada dessa questão mesmo da alfabetização em saúde. Bom, e aí, pensando exatamente nisso, nesse contexto e nesses aspectos, nesses objetivos mais gerais, eu trago aqui também para a gente pensar que a comunicação de risco, ela faz parte de todo um planejamento e um processo da crise, da emergência, da preparação e resposta à emergência em saúde pública e da questão mesmo da crise sanitária em diversas fases e diversos aspectos, assim, e tratando de diversos aspectos. Isso é importante porque a gente tem vivenciado, por exemplo, na Força Tarefa Tios COVID-19, especialmente na parceria que a gente tem com a Sala de Situação e Saúde, a gente tem um grupo de trabalho que foi formado para poder analisar, para poder ajudar na revisão de alguns planos de comunicação. Então, a gente, na hora que vai trabalhar com apoio direto a municípios, a gente levanta, a equipe da mentoria levanta os planos de contingência e a gente tinha muita esperança de chegar em planos de comunicação para a gente também, mas o que a gente observa é que a comunicação e o planejamento em comunicação num cenário de crise, num cenário de emergência, ele é deixado muito de lado, ele é deixado, e aí também vai, tem sido um desafio nosso tentar entender o porquê, se é porque realmente a comunicação não é vista de uma maneira estratégica dentro desse cenário de crise, ou se a comunicação, se você não tem realmente um pessoal que possa trabalhar e que, assim, a comunicação de uma maneira mais efetiva e mais estratégica, ou se simplesmente é, assim, é por realmente uma falta de entender ali onde que a comunicação, enfim, ela entra nesse processo todo, a importância nesse processo todo. Eu acho que quando a gente para para analisar um pouco o cenário atual e a gente, a gente, principalmente, da comunicação, ver tanto os discursos circulando e a forma como esses discursos são construídos, a forma como esses discursos são propagados, o impacto que eles têm tido no atual cenário, eu acho que é muito, a gente consegue perceber a importância que os processos de comunicação, e aí entra, né, especialmente aqui a comunicação de risco e crise, né, na emergência de saúde pública, ela é essencial para uma boa resposta, para a gente poder, de alguma maneira, superar essa pandemia e superar essa crise, e são pontos que a gente vê que não tem sido trabalhados, então, não tem sido muito trabalhados no micro e não tem sido muito bem trabalhados no macro, né, a gente vê aí a mesma questão da propagação da desinformação, de uma falta de uma proposta de comunicação de risco no âmbito federal, e a gente também vê, às vezes, isso nos municípios, né, não sei se como reflexo ou, né, assim, como, algumas perguntas que eu particularmente me coloco quando a gente começa a ver que o tanto que a comunicação ela não é trabalhada e quanto a gente precisa, às vezes, inclusive, fazer com que essa demanda pela comunicação ela seja, ela seja de fato alimentada, ela seja de fato fortalecida. Então, isso tudo porque quando a gente pensa a comunicação de crise e risco em emergências públicas não significa que a gente vai pensar isso só no momento de crise, só quando a pandemia estoura, né, assim, só quando a situação, a emergência ali, de fato, ela eclode. Se a gente pega, e aí os estudos de comunicação de crise e risco, na hora que eles vão exatamente destrinchar um pouco esse cenário de crise, eles vão mostrar que a comunicação de crise e risco ela tem que ser exatamente pensada em todas essas etapas. Então, eu coloco aqui, né, no etapa mesmo de pré-crise, então, obviamente, com o planejamento, a importância desse planejamento, e aí a gente pode até ir um pouco mais fundo da importância, inclusive, que a comunicação de risco, ela faça parte um pouco dessas políticas de saúde, seja também pela capacitação desses profissionais, não só da saúde, como também da comunicação, enfim, eu acho que tem muitos pontos para a gente que a gente pode discutir sobre isso, mas tem a questão do planejamento, tem a questão essencial que é a construção de alianças, então, identificar ali possíveis parceiros e já começar um trabalho de advocacia, de mobilização, inclusive, identificando, né, quem são esses parceiros, categorizando esses parceiros como sendo, né, assim, como tendo uma relação positiva ou negativa, enfim, com aquela organização, então, acho que isso tudo entra. A identificação e a preparação de porta-vozes como ponto essencial, então, os porta-vozes, o papel que eles vão assumir no cenário de crise e risco, a questão mesmo da credibilidade, da confiabilidade, a preparação, né, com media training, que acaba sendo essencial para poder lidar com essa situação de emergência. O desenho das mensagens-chave, então, obviamente, a gente fala em crise, fala em emergência, é aquela ruptura, né, e muitas vezes inesperada, mas algumas mensagens-chave mais generalistas, elas podem ser trabalhadas, elas podem, inclusive, serem testadas, assim como fluxos de comunicação para poder entender cenários de comunicação, para poder entender numa determinada localidade quais são os veículos que podem ser mobilizados, assim, de repente, enfim, agenda em redações para poder começar a construir, né, como falei, fortalecer essas parcerias, e um processo contínuo de alfabetização e saúde, né, para que as pessoas estejam, a população esteja cada vez mais munida de informação e de conhecimento para lidar com situações de crise e de risco. E aí a gente pensa, né, assim, no início, quando a gente fala do início, a gente fala exatamente dessa reclusão em que as, acho que os dois pontos-chave é a confusão e o medo. Então, por isso, atenção aos aspectos emocionais e psicológicos, então, quando a gente fala de comunicação, principalmente comunicação de risco e crise, né, nas emergências e também desastres naturais, enfim, tudo isso envolve você pensar um pouco, né, assim, esses aspectos psicológicos e isso vai ser trabalhar muito a empatia, vai ser, né, assim, esse exercício de se colocar também num lugar no outro, exercício de, do estabelecimento dessa confiança, dessa credibilidade como aspectos essenciais, porque se você vai comunicar risco, se você vai fazer, construir esses fluxos de informação, as pessoas, elas vão confiar em pessoas que são confiáveis, então, né, assim, essas figuras precisam estar muito bem preparadas e precisam realmente ser figuras que sejam identificadas como, como credíveis, é, a, a, a importância de se estabelecer um amplo espectro de informações sobre a crise, sobre a situação, inclusive informar as pessoas que essas informações, elas estão sendo construídas, o conhecimento está sendo construído, eu acho que com a COVID, é, as evidências científicas a cada, a cada dia mostram novos caminhos, o desenvolvimento da doença, né, assim, é, se a gente pega materiais, então, a questão, né, de, de infecção e reinfecção, enfim, tantas coisas que, que mudaram, então, a importância das pessoas terem noção que é um processo em construção também dessa informação e saber o momento e dizer que essa informação ali, ela não é mais válida, que já tem um outro conhecimento que está apontando para um outro caminho, então, isso é muito importante, a compreensão pelo público de quem são as autoridades, então, principalmente o que a gente está falando, né, assim, dessa comunicação pública, então, quem são as autoridades, quais são essas instituições, essas organizações, né, quais são os seus papéis, sobre o que elas são responsáveis, e aí o que a gente tem vivido hoje, que é esse cenário um pouco de manutenção, de prolongamento dessa, dessa crise, essa atualização constante sobre riscos, então, como eu falei, o grande perigo da gente afrouxar um pouco os nossos comportamentos ou quanto a gente pode normalizar ou banalizar doenças, então, não sei se eu praticamente sigo uma página no Facebook, que eu acho que é Brasil Fé de Covid, que vai, vai, mostra festas, enfim, de, né, e aglomerações, e a sensação que eu tenho sempre disso é que se banalizou muito, então, como a gente traz essa informação e conscientiza sobre esses riscos que continuam, né, assim, a informação, né, a de qualidade, uma coisa que é muito essencial, principalmente, quando a gente for falar agora de engajamento comunitário, a gente pensar que a importância de ouvir a população, de ouvir quais são essas dúvidas, de entender sobre o que que elas gostariam de falar, sobre, sabe, assim, onde que está, então, é uma comunicação que ela é dialógica, ela é uma comunicação que ela precisa ouvir, entender o outro, as dúvidas dos outros, as preocupações do outro, porque exatamente quem a informação tem que fazer sentido, a mudança de comportamento tem que ser efetiva, a compreensão dos riscos tem que acontecer e conscientizar, e apoiando sempre essa tomada estratégica de decisões dos indivíduos a gestores, a coletivos, né, aquilo que precisa realmente ser modificado, ser atualizado, enfim. Numa etapa de resolução, ter um processo de reconhecimento, de responsabilização, de entender quais são, né, onde foram os erros, por que que essa crise foi causada, entender e debater sobre essas causas, essas responsabilidades, compreender quais são os novos riscos, o que se desdobra no processo de retomada, né, o que que seria, não sei, tem se falado tanto de novo, normal, enfim, de como isso tudo vai ser, então, mesmo a luta por políticas públicas, como um, acho que um processo muito, muito forte desses, né, também desse processo de crise, entender o que que precisa ali ser mobilizado em torno dessas determinadas causas e consequências que se formam, e a gente tem essa, né, o processo que é essencial de avaliar, então, avaliar todo, né, esse planejamento, como que a comunicação, ela foi desenvolvida, avaliação num processo contínuo, mas também avaliação ali no final, exatamente para pensar, né, voltar nesse ciclo de pensar esse planejamento pré-crise, e principalmente determinar o que essas ações para fortalecer e desenvolvimento de capacidades em torno da comunicação de crise e risco em situações de emergência. então, pensar a formação, então, dentro da força-tarefa de Covid-19 há uma preocupação que a gente tem constante e que tem sido mais pautada agora, né, inclusive nos últimos meses, foi exatamente como a gente traz a discussão da comunicação de risco em torno de todos os temas que a gente vem trabalhando, então, como o nosso foco é exatamente desenvolver capacidades, então, trabalhar esse aspecto formativo para que esses profissionais de saúde e as equipes locais, a gente olhando para o município ali, para as especificidades, para as características, eles possam se fortalecer, fortalecer essa inteligência epidemiológica, fortalecer esse conhecimento para o uso de tecnologias, né, para poder construir uma estrutura de resposta a essas emergências, a gente tem que a comunicação de risco é um dos pontos essenciais dentro desse aspecto formativo, então, a gente, enfim, tem curso de sala de situação de saúde, foi um dos temas, agora a gente está trabalhando muito análise de dados na vigilância epidemiológica, e uma das preocupações até uma das, dos processos formativos, das atividades formativas, uma das que teve ontem foi sobre a comunicação de dados em saúde, então, a gente tem tentado trazer, então, tanto a coordenação de ensino, quanto a gente aqui da comunicação, inclusive trabalhando juntos na comunicação de risco, é tentar sempre trazer esse aspecto para sempre poder ter esse desenvolvimento dessas capacidades, dessas habilidades, e enquanto comunicador, a minha preocupação é que isso também se estenda para comunicadores, né, que se estenda, e aqui volto a falar, para comunicadores populares, para comunicadores periféricos, que têm trabalhado a comunicação de crise, que têm trabalhado principalmente essa busca por assegurar que a população, ela seja atualizada, que essa informação chegue, que ela seja compreendida, que ela dialogue, que se leve em conta esse contexto, que é um aspecto, acaba sendo ali fundamental. Então, nesse sentido, a gente entende que a comunicação de risco, ela tem esses fundamentos, que vão, desde o planejamento, avaliação, elaboração das mensagens, entender, e entender que os veículos de comunicação, sejam eles, né, os veículos tradicionais, seja a gente falando aqui de redes sociais, enfim, seja a gente falando, como eu falei, da comunicação interpessoal, seja a gente falando do carro de som que passa no bairro e que vai funcionar ali para poder ter a circulação de uma informação, a gente tem ali um importante, um ator essencial, porque muitas dessas mensagens, muitas dessas informações, elas vão ser disseminadas pela, pelos veículos de comunicação, então, muitas vezes, entender essas demandas, entender a lógica, entender rotina, né, de veículo, acaba sendo também um grande desafio, inclusive, para esse planejamento de comunicação, como a gente tem observado, então, trabalhar, então, estabelecer essas parcerias com universidades, com outras organizações, então, né, pensando na gestão pública, em como isso, quais são os atores que podem ser mobilizados ali naquele contexto, e aí, dois aspectos que são fundamentais e que, assim, eu, quando olho a partir da comunicação popular e comunitária, e olho para o que tem sido feito, são exatamente a importância de ouvir a comunidade, então, e aí, ouvir, construir canais e possibilidades e fluxos, como eu me coloco, arenas de diálogo, para você poder conversar, para você poder ouvir, para você entender aquilo que, aquela comunidade, aquele contexto, né, e aí, a gente vai ver que, é, comunidade acaba também ganhando um sentido muito mais amplo aqui, quando a gente fala da comunicação de risco, mas também envolver a comunidade nesse processo, e principalmente quando a gente fala do engajamento comunitário, então, é, como um aspecto da comunicação de risco e crise, né, nessas situações de emergência, a gente tem um engajamento comunitário, como, é, uma área da comunicação de risco, como um braço da comunicação de risco, em que você, acaba trabalhando esse envolvimento direto da comunicação, é, desculpa, da comunidade, na implementação, nas tomadas de decisão, enfim, todo esse, esse, esse jogo que se cria, é, em relação à comunicação de risco, e aqui, a própria definição de comunidade, né, é, dentro da comunicação de risco, então, matrizes do OMS, do CDC, a gente encontra a ideia de comunidade como qualquer grupo organizado em torno de interesses que sejam comuns, e que, é, eles tenham alguma relação com, é, estejam afetados, direto ou diretamente, né, com essas situações de, por essas situações de emergência em saúde pública, então, é, se eles podem compartilhar perspectivas, eles podem compartilhar preocupações, eles podem compartilhar recursos, situações, enfim, que estão, estejam vivendo, e que contribuem para o direcionamento dessas respostas. Então, aqui, a gente pode pensar, né, desde, como eu falei, líderes comunitários, uma população, de repente, diretamente envolvida, e diretamente, afetada, por essa, por essa emergência, população indiretamente, de repente, familiares, enfim, que estão ali, veículos de comunicação, veículos de comunicação tradicional, comunitário, grande mídia, então, a gente tem tudo isso, outros parceiros que possam ser mobilizados, universidade, então, isso também, é, acaba entrando. O engajamento comunitário, naquelas fases que a gente tem, da crise sanitária, eles acabam também sendo trabalhados, então, lá na fase de pré-crise, quando a gente está ali, trabalhando, e falando da formação dessas parcerias, de identificação, de repente, de porta-vozes, enfim, tudo isso faz parte do próprio, de testar esses fluxos, de entender essas demandas, de ouvir, então, essa proximidade que, no cenário mesmo de início de crise, é importante, os laços que vão sendo construídos, a própria, a própria credibilidade e confiança, que se tem, na fase de manutenção, dessa crise, para você poder ter, essa, essa atualização, e, né, e essa, essa mudança de padrão, de comportamento, de uma maneira contínua, então, isso tudo faz parte, então, ela está, ela também deve ser pensada, estar presente, em todas essas fases da crise. E a própria compreensão, de quem são esses, esses parceiros, então, por ser exatamente um movimento contínuo, de construção de relacionamento, então, são construção dessas arenas de diálogo, construção de, de relações, em torno desse propósito comum, a gente, é essencial que a gente comece a entender esses parceiros, inclusive, para poder, é, ali, ter uma, uma, né, assim, poder identificar aqueles que têm um comportamento positivo, aqueles que são realmente apoiadores, né, assim, aqueles que já têm um comportamento mais negacionista, e aqueles que têm aquele comportamento ambivalente, então, esse processo mesmo de mobilização, de engajamento, vai entendendo, vai entendendo como esses relacionamentos, eles vão sendo construídos, reconstruídos, e como as abordagens têm que ser diferentes, ao mesmo tempo que também a gente tem, pode ter diferentes níveis de engajamento, então, desde o alto engajamento, que aí você pensa no, no mesmo na tomada, é, estratégica de decisões, de poder, é, definir, por exemplo, é, políticas e diretrizes, né, e direcionamentos, até, de repente, níveis mais elementares, de realmente você ter, é, a participação nas coletivas, enfim, né, é, um espaço ali, de repente, para, para, para você poder ter e trabalhar a informação, então, existe, existem todas essas, essas nuances. E, o engajamento comunitário, ele, eu acho que um dos, dos grandes desafios, né, pelo que a gente, tem percebido, e a literatura, enfim, e as experiências, é, vão trazendo, é que é um dos grandes desafios para as emergências, mesmo, saúde pública, porque, quando você fala do engajamento comunitário, você vai falar de, de uma complexidade gigantesca, de dinâmicas sociais, que elas vão se intensificar em períodos de crise, e, isso para mim ficou muito claro em muitas das falas, em muitas das observações que, que eu fiz, escutando e acompanhando trabalhos de comunicação popular e comunitária. inclusive, eu estava, até discutindo isso, falando disso esses dias, foi exatamente de uma comunicadora popular de Belém, que a gente estava numa roda de conversa, e ela falou, olha, a gente vive uma situação de, de, de caos, né, assim, a gente vive uma situação pandêmica, há muito tempo, né, que, no, no, no meu território, na minha comunidade, então, ela falou, que se intensificou, mas que aquilo sempre, de alguma maneira, sempre existiu, a gente, sempre, é, teve que pautar as coisas, e, e você vê como isso se intensifica, é, nesses, nessas determinadas situações, esses determinados cenários. Então, existe aí, é, um ponto crucial, que talvez seja o mais difícil de ser trabalhado, que é compreender o contexto da comunidade, é, então, principalmente quando a gente olha para a questão do, do local e dessa atuação, e aí, isso vem, a meu ver, quando a gente trabalha, né, assim, é, e vê se, a questão do engajamento comunitário, é justamente perceber aqui a importância que, o papel que os comunicadores populares, é, e a comunicação comunitária vai ter, exatamente por ser uma comunicação que ela é feita para a comunidade, com a comunidade, é, então, aí você tem uma apropriação e um conhecimento desse, dessa, dessa realidade, inclusive, para a mobilização social, que, é, é essencial para a comunicação de risco, é essencial para o engajamento comunitário, então, é, a gente estava revendo alguns até, né, para poder levantar alguma, algumas experiências, alguns estudos de caso, então, em Cabo Verde mesmo, teve um, um plano, um plano de comunicação de risco, engajamento comunitário, é, por conta da, da Zika vírus, e, e foi todo um trabalho de destrinchar e de compreender crenças, padrões, atitudes que poderiam comprometer, por exemplo, é, um determinado comportamento para combater a Zika, então, você tem que reconhecer, você tem que trabalhar, você tem que, né, fazer um estudo, você tem que estar ali próximo, para construir essas relações de confiança, para você poder entender essa realidade, para você poder trazer esse risco, para você poder construir essa informação, para que ela de foto seja efetiva, enfim, que a gente consiga avançar, então, tem esses, esses pontos, e aí, os fundamentos, né, do engajamento comunitário, então, vão desde a compreensão desse contexto, a importância de construir relações de confiança, então, confiança, credibilidade, estão na base, né, da, desse processo todo, da comunicação de risco, do engajamento comunitário, entender e trabalhar a partir dessas soluções, que sejam locais, então, entender as respostas, entender esses feedbacks, entender os caminhos que são apontados pela comunidade, para poder solucionar determinado problema, e não tentar vir com essa resposta pronta, né, não tentar vir aí como uma fórmula, eu acho que isso é importante, a mobilização desses atores, para a criação de uma força-tarefa dentro da comunidade, né, com esses atores que já tenham uma atuação, que já tenham essa credibilidade, que já tenham um poder de mobilização, que já sejam esses reeditores, né, que a gente acaba vendo nas teorias de mobilização social, são essas figuras-chave, né, nesse processo de construção desse propósito comum, a importância dessa comunicação que seja dialógica, que a gente consiga ouvir, que a gente consiga estabelecer essas relações, que a gente consiga, a partir disso, combater estigmas, discriminação, rumores, desinformação, criminalizar comportamentos, então, isso acaba sendo muito importante, e, obviamente, coordenar isso com todos esses atores responsáveis, então, entender um pouco esse processo, me aproximar particularmente de todo esse processo da comunicação de risco e do engajamento comunitário, que é, né, assim, já é um pressuposto, me parece mais bem trabalhado e bem construído na área da saúde do que propriamente na área da comunicação, eu, pelo menos, nunca tinha me aprofundado ou trabalhado propriamente com esse tema, com essa área, desde a faculdade, enfim, especialização, mestrado, doutorado, não tinha me aproximado, então, acho que acaba sendo, então, uma área, e é onde eu vi também que é importante a gente pensar e entender onde que a comunicação de risco e como a comunicação de risco, ela vem sendo trabalhada por essas iniciativas de comunicação popular alternativa e comunitária, e vem sendo trabalhada de diversas maneiras, então, algumas coisas que eu pontuo aqui, inclusive, para poder fechar essa fala, acho que falei, vou falando, 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 falei bastante aqui, e, enfim, acho que tem algumas coisas, por exemplo, a importância das parcerias, organizações que são estratégicas para poder trabalhar a formação desses comunicadores populares, e dar subsídio à formação a esses comunicadores populares para poder trabalhar um tema tão duro e, às vezes, tão difícil, que é essa questão do conhecimento científico, a importância da tradução desse conhecimento, em como você trazer isso para uma linguagem que seja mais afetiva, que é efetiva, que faça muito mais sentido, e aí, uma das coisas que me marcou muito, assim, foi como que você explica que é importante você lavar, né, igual estava lá, que eu coloquei lá no começo, aquela declaração do, aquela carta da coalizão, então, como você vai falar para lavar as mãos o tempo todo, se você está falando de uma realidade em que você, às vezes, não tem uma infraestrutura, você não tem condição de ter água na tua casa, né, assim, ou você fala de álcool em gel quando você não tem condição de comprar álcool em gel, então, como você trabalha essa informação para que ela consiga fazer sentido e que ela consiga mobilizar as pessoas, então, sair, eu acho que um pouco, né, dessa dureza e, sim, dessa homogeneização, às vezes, que quando a gente pensa em algumas campanhas que são necessárias, que eu acho que a ideia é exatamente ter esse conjunto e essa articulação de diferentes níveis de comunicação, né, dentro mesmo da mobilização social, então, desde uma, de uma comunicação mais massiva, de uma macro comunicação, de uma micro comunicação, mas é importante, né, olhando especialmente a micro comunicação, como dialogo com as socialidades, quem são esses parceiros, quais são esses recursos, porque, às vezes, a gente fica muito pensando em redes sociais e conta de Instagram e como a gente vai divulgar e, às vezes, o que vai realmente funcionar é a faixa, né, é uma faixa que vai estar ali num determinado local, é o cartaz que vai estar na UBS, é o carro de som que vai circular, então, como a gente pensa esses contextos heterogêneos para a produção de sentido, como a gente vê a própria questão mesmo cultural, então, trago aqui, né, uma das, inclusive, numa das reuniões que a gente teve dentro da Força Tarefa, acabei conhecendo um projeto muito legal da COIAB, que é uma organização indígena da Amazônia, e que eles fizeram um projeto com a Fiocruz, que jovens indígenas criaram uma série de podcasts para falar sobre a pandemia a partir da realidade deles, né, então, trazer essa informação. Ao mesmo tempo, lá no Vozes das Comunidades, a gente tem um dashboard maravilhoso que ele é alimentado, enfim, com dados, que vai falar, especificamente, vai trazer dados sobre a pandemia nas favelas do Rio de Janeiro, então, você tem um grupo de comunicadores que vai trabalhar com uma série de dados e vai bater esses dados e vai construir, porque vai trabalhar esses dados, essa realidade ali. Você tem a Fiocruz, como eu falei, fazendo esse apoio, e muitas vezes nessa formação, às vezes até no fact-checking, você tem a tradução do conhecimento, então, na observação dessas experiências, você vê, a gente vê, a gente tem observado a comunicação comunitária se reventando, se redirecionando e se posicionando num papel bastante estratégico nesse contexto de pandemia, e que vem fazendo, acho que também, um trabalho muito importante no combate à desinformação, porque também a comunicação comunitária, ela é um espaço de educomunicação comunitária, né, a gente aprende, reflete, enfim, sobre os processos comunicativos, sobre mídia, sobre o direito à comunicação, sobre a questão da desinformação, nesse processo de fazer, e eu acho que isso tem sido bastante, bastante rico e bastante importante. Não tenho exatamente uma resposta para essa pergunta, até jogo essa pergunta aqui, porque é um pouco do que tem me mobilizado, e é um pouco também do que tem me mobilizado para pensar futuras pesquisas, levar isso para outros diálogos, né, e tentar entender e mapear um pouco a comunicação nesse cenário, então, enfim, é um pouco disso que eu queria trazer, um pouco dessas inquietações com vocês aqui para a gente poder discutir. Então, agradeço a oportunidade e vou deixar aqui agora também para a gente poder conversar. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Muito rica, muitas coisas para a gente pensar, para debater, foi uma, está sendo, né, uma noite de bastante aprendizado. A gente tem alguns comentários já, e algumas perguntas, e eu vou te passando pela ordem aqui, tá? A gente começa com a Ariane Lemos, ela diz, Mariana, agradeço por seus esclarecimentos, excelente apresentação. Uma pergunta, você tem conhecimento de iniciativas exitosas de jornalismo comunitário contribuindo para o fluxo informacional e a propagação de notícias corretas sobre a pandemia, rádios e jornais comunitários, etc.? Poderia dar exemplos? Sim, a gente tem a Frente da Maré tem feito um trabalho muito, muito bacana de mobilização de conscientização no Rio de Janeiro. Tem, eu tenho acompanhado também o coletivo Tururu, que é um coletivo que é de Paulista, na região metropolitana de Recife, que também tem trabalhado inclusive com a formação desses comunicadores. tem, aqui no DF a gente tem mapeado algumas iniciativas, inclusive, como orientando, a gente fez algum mapeamento delas. A gente tem aqui no DF um comitê da estrutural, que é uma região que tem feito um trabalho bastante legal, principalmente com mulheres, então a gente também vai observando uma certa segmentação, por assim dizer, às vezes, do trabalho desses coletivos. O próprio Favela em Pauta era um dos pontos que estavam colocando. Nossa, na verdade, tem muita coisa. então em São Paulo um trabalho que eu tenho acompanhado muito de perto é do MDDF, que é uma organização em Santo André que tem trabalhado muito fortemente e tem, inclusive, fortalecido a comunicação comunitária a partir dessa questão da comunicação de risco na pandemia. Em Paraisópolis eu acompanhei também a mobilização e a força que as lideranças comunitárias elas tiveram para poder trabalhar a comunicação de risco, para poder trabalhar a mobilização social num aspecto muito mais amplo do que só a comunicação de risco naquela comunidade. Então tem muita coisa, Ariane, são muitas iniciativas, eu acho que, inclusive, um dos desafios que eu trago para a gente pensar e já apontuei em alguns espaços de pesquisa e é o que eu pretendo também levar para o pós-doc que é tentar fazer um pouco desse mapeamento, entender um pouco como que essas iniciativas, quais são essas iniciativas, de que maneira essas iniciativas elas têm trabalhado, até a Marcela que eu comentei que está aqui a gente tem discutido e ela como é da saúde, de repente, ela traz, tentar entender o próprio cenário epidemiológico ali, a partir também da atuação dessas iniciativas de comunicação popular e comunitária, mas tem muita, tem muita, muita coisa que a gente tem visto, há próprios segmentos mais tradicionais entre a comunicação popular e comunitária, como o próprio MST, tem feito um trabalho bastante importante, estratégico também, em torno disso, então acho que, sim, de cabeça, esses é o que eu tenho de alguma maneira acompanhado um pouco mais de perto, mas são iniciativas que têm, como eu falei, que elas têm se pulverizado, elas têm se fortalecido e ao mesmo tempo elas têm, inclusive, surgido por conta da pandemia. A Ariane até comentou depois do início da sua resposta, além do coletivo Vozes, né, com relação a esses exemplos, e aí por conta do Vozes também eu vou trazer o comentário do Silvio Dias, ele diz que compreender como a mídia local está trabalhando com a comunidade, trazendo informações corretas para ela, a fim de fazer uma conscientização maior como o Vozes faz. Dando sequência aqui, a gente tem mais dois comentários, da Laís Barreto, ela diz, excelente, tudo muito organizado e planejado, e o Márcio Simeone diz, muito interessante, Mariana. A Ana Paula Martins também traz um outro comentário, né, a pandemia ressaltou como a comunicação é essencial para informar e conscientizar a comunidade. Acredito que o desafio seja realmente criar um fluxo que abranja todos os atores envolvidos nesse processo. Como perguntas, eu vou fazer algumas pessoais mesmo, né, sou eu mesma fazendo. Durante esse ano de 2020, o meu grupo de pesquisa na UFMG, o Mediação, liderado pela professora Genelza Mora, que vai se apresentar aqui também no ciclo, na nossa última apresentação, a gente pesquisou uma hashtag, que é a hashtag PerguntaCorona, ela foi lançada pela Globo no programa Combate ao Coronavírus, e a gente fez uma análise bastante ampla sobre a hashtag, como que ela se encaminhou aí no cenário da comunicação. E aí, por conta desse processo, eu queria te perguntar como que a grande mídia se coloca com essa questão da comunicação de risco. Você acha que, especialmente nesse momento da pandemia, né, que a gente está vivendo agora, a gente tem, a gente pode tratar a grande mídia como aliada, ou se ela tem trabalhado mais na questão da desinformação mesmo, ou da infodemia? Eu tenho observado, até porque eu acho que é engraçado, que não tem como a gente desvencilhar, obviamente, toda essa discussão do contexto político, né, então, quando a gente fala que a comunicação de risco, ela tem sido um grande desafio, no que a gente tem observado em âmbito federal, em âmbito municipal, exatamente porque talvez ela não tenha sido ou não vem sido fortalecida, não vem sido trabalhada, talvez, inclusive, como uma opção bastante consciente, e nisso a gente vê outros atores que têm se sobressaído e que têm buscado fazer essa, esse papel. E eu acho que, quando a gente pensa em grande mídia, do modo geral, eu acho que, assim, tenho observado até por questões mesmo políticas, uma ambivalência, então, em alguns canais, em alguns veículos mais tradicionais, inclusive, se a gente for pensar a criação daquele consórcio de mídias para poder trazer dados no momento em que você teve uma ruptura na própria estratégia de comunicação de risco do governo, então, na época do Mandetta, pelo menos, a gente tinha aquelas coletivas de áreas em que você tinha uma informação, você tinha ali um boletim que era passado, então, isso acabou não sendo interrompido, e aí, nesse contexto, surge esse consórcio, eu acho que isso foi um ponto bastante positivo. os próprios veículos de comunicação têm trazido e trabalhado com o fact-checking, então, eu acho que isso é uma coisa também bastante positiva, a maneira também como a pandemia, ela acaba sendo trabalhada em alguns programas, alguns aspectos bastante educativos, mas tudo isso vai muito da política mesmo, editorial, né, então, de repente, você tem emissoras que têm esse papel, de repente, tem algumas emissoras que são mais pró-governo, e aqui, assim, ou veículos que são mais pró-governo, que, obviamente, vão trazer um posicionamento que está muito mais próximo à desinformação do que à comunicação de risco, né, porque o que a gente vê é que muitas vezes a desinformação acaba sendo uma política de comunicação de risco, né, assim, uma, a forma de comunicação nessa pandemia, né, de governo, me parece que tem sido muito mais da desinformação do que da informação de qualidade, então, eu acho que também vai muito da ambivalência, vai muito desse, dessa postura, mas a gente não pode pensar só também nos veículos tradicionais, e aí, quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para esses outros, esses outros canais, esses outros espaços, exatamente, acho que mesmo como um processo de autocomunicação, aí eu vejo a desinformação prevalecer do que a busca por uma informação de qualidade, às vezes, que esteja mais ligada à comunicação de risco, mas são muitas, eu acho que, em grande suma, existe essa ambivalência, sabe, mas os veículos de comunicação, os canais de comunicação, enfim, têm assumido papel, papéis muito, muito importantes, e às vezes até educativos, quando a gente pensa, o termo mesmo, na questão da alfabetização em saúde. Obrigada, Mariana, a gente tem um comentário aqui da Ariane, que foi a pessoa que fez a primeira pergunta, né, ela agradece a sua resposta, diz que está super respondida e deseja sucesso no pós-doc, ela afirma também que o mapeamento que você está fazendo será ótimo. Aí a gente passa para a próxima pergunta, que é do Márcio Sineone, ele diz, Mariana, um esquema de comunicação de risco não necessitaria de posições mais firmes das autoridades, de um discurso mais forte e de imagens mais incisivas? Os grupos comunitários por si mesmos conseguem atingir a potência necessária para a mudança de atitudes? Pois é, Márcio, a comunicação de risco ela tem que vir exatamente desse, dessas posições mais firmes da autoridade, né, ela tem que ser uma política no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento a qualquer emergência, isso pressupõe que essas autoridades elas estejam realmente engajadas para poder fazer todo esse processo de mobilização, né, assim, da construção desses fluxos. Então, sim, isso é necessário, é essencial para que isso ocorra, infelizmente, não é o que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, então, acho que isso reflete muito a situação que a gente vive, né, então, como eu falo, a gente vive já num contexto de infodemia em que, obviamente, essa superabundância de informação e de desinformação acarreta aí uma série de consequências para a resposta à pandemia, mas ao mesmo tempo a gente também não tem essa política de comunicação de risco, a gente tem não tem uma unificação de discursos, então, às vezes isso vai, as informações são extremamente desencontradas, então, ao invés de você ter esse discurso unificado, essa informação sendo bem trabalhada para você poder ter, por exemplo, uma adesão mais coletiva e mais massiva à vacinação, você tem as pessoas aí escolhendo qual tipo da vacina que elas vão querer, como se elas estivessem numa loja, escolher o que era vacina X, Y, Z, então, assim, aí eu acho que vem muito desse reflexo da gente não ter esses direcionamentos que são tão essenciais, e o que eu vejo é que não é um ou outro, é o E, a conexão desses diferentes atores, e aí os grupos comunitários, eles têm essa atuação, eu acho que que na micro comunicação, né, pegando aí um pouco do touro, quando ele vai falar sobre os aspectos da mobilização social, essa micro participação, eles têm um papel fundamental, exatamente por eles estarem inseridos naquele, na comunidade, eles entenderem, eles trabalharem aquela informação para esse contexto, então, eu acho que eles têm uma potência, e eles têm uma potencialidade muito grande para poder trabalhar a comunicação de risco, para poder desenvolver a comunicação de risco e trazer essa mudança de comportamento e atitude, porque você sai, às vezes, dessa mensagem muito massiva e muito geral, e você vai trabalhar o local, você vai olhar o aspecto local, você vai trabalhar, né, assim, voltado para uma determinada realidade, que muitas vezes o discurso, né, assim, é massificante, não vai entender essa heterogeneidade que existe, né, e a gente sabe que na comunicação essas mediações todas que estão nesse processo de produção de sentido, então, eu acho que nesse ponto, a comunicação comunitária tem esse papel estratégico, mas é muito no E, né, a gente trabalha nesses diferentes níveis, esses diferentes atores, e aí entender toda essa cadeia, todo esse processo muito mais amplo de comunicação, para poder atingir, para poder chegar a esses diferentes públicos, diferentes modos, diferentes maneiras, para conseguir criar esses fluxos e trabalhar com essa informação de qualidade, potencialidade, então, é um ponto que eu vejo como, sim, essencial, né, reconheço essa potencialidade. Márcia, vou te fazer o mesmo convite que eu fiz na semana passada, se você quiser abrir o microfone, já que você abriu a câmera, e complementar. Márcio, seu microfone está mudo. Ele disse que não está funcionando, Mariana e Aline. Ah, ok, perdão, vamos dar sequência aqui. A próxima pergunta é da Débora, Cristina Lopes, ela começa parabenizando pela fala, Mariana, disse que é muito bom escutar você, e ela pergunta como pensar esse processo de formação de comunicadores comunitários em países diversos, em um país tão diverso como o Brasil. Nesse contexto, como as especificidades regionais agem na comunicação de risco? Vou começar um pouco de trás para frente, Débora, nessa pergunta. eu acho que aí, para entender as especificidades regionais, eu acho que entender o processo de recepção, entender as mediações, eu acho que é essencial para a gente pensar nessa produção de sentido e para poder trabalhar essas especificidades regionais. então, é por isso que eu falo, olhar o local, olhar a partir do local e também, talvez, pegando até um pouco o gancho do Jesus Martim Barbeiro, é talvez olhar a comunicação de risco a partir da cultura, né, assim, fazer um pouco, olhar também, de repente, a comunicação de risco a partir dessas mediações e a partir de todos esses processos, e aí, que eu vejo que talvez, dentro talvez de uma literatura da área da saúde, dentro de algumas coisas que eu já vi, sinto um pouco falta desse entendimento do processo de recepção de uma maneira mais ampla e mais aprofundada como os estudos de recepção latino-americano trazem, que também falo porque é onde eu também dialogo muito e construo muito das minhas pesquisas, então, acho que também é um ponto importante entender nessa questão, porque vai desde de entender esses aspectos para a produção de sentido em si, quanto também para a própria construção desses sentidos, então, acho que nesse ponto acaba sendo importante e para a formação dos comunicadores comunitários, aqui eu acredito muito na parceria com as universidades, com os espaços universitários para trazer essa essa formação, eu acho que também por estar num programa de comunicação comunitária, por estar ao mesmo tempo na sala de situação da UNB, então, são dois espaços de construção de um saber científico, mas uma construção de um saber científico que dialoga com a sociedade e que só se concretiza exatamente por ir além desses muros da universidade, eu acho que a gente consegue a partir disso pensar no trabalho com esses comunicadores, então, eu acho que que aqui a universidade ela tem, seja, né, pensando em cursos na área da saúde, seja na comunicação, e eu acho que aí, inclusive, o grande desafio é a gente pensar de uma maneira a construir essas interfaces, é a gente entender que eu acho que as universidades elas podem apoiar muito na formação e, além de outras, de outras organizações, enfim, outras instituições, a própria Fiocruz tem mostrado, né, e tem trazido algumas possibilidades de formação que são bastante interessantes, mas eu acho que dentro, por exemplo, né, de cursos de comunicação de saúde, pensar nesses espaços exatamente de formação, que dialoguem com essas áreas de saber, né, porque eu sinto que às vezes para os profissionais de saúde, né, com quem a gente dialoga, falta esse conhecimento às vezes da comunicação, né, dos processos comunicativos, desde uma maneira mais técnica, instrumental de como fazer, de como trabalhar, até realmente entender o processo da comunicação em si e o aspecto, né, de mobilização que está nele, até a gente ter também uma, dentro do espaço da comunicação, entender mais também sobre a saúde, né, ter esse trabalho de alfabetização em saúde, então, eu acho que no diálogo entre esses diferentes saberes, que para mim que é a grande a grande força da universidade, eu acho que aí a gente pode ter espaços muito bacanas de formação, né, e de trabalhar com a ideia muito dos multiplicadores, que eu acho que isso na comunicação popular e comunitária funciona muito, né, você ter esses comunicadores que vão exatamente multiplicando isso, esse conhecimento nos seus territórios, enfim, né, para poder trabalhar, então, isso tem sido um desafio, tem uma coisa que eu venho trazendo e venho discutindo até nessa articulação da sala de situação com programas de comunicação comunitária, de a gente ter criado, de repente, uma proposta de formação para os comunicadores populares aqui do DF, para a gente poder, né, assim, entender melhores, né, e trabalhar um pouco melhor a comunicação de risco com eles. Obrigada, Mariana. Vou só fazer o comentário do Márcio, né, ele agradece, ele diz, vejo também que a comunicação de risco também envolve uma estética do risco, parabéns pelo trabalho, e ele pede desculpas pelo microfone, né, não ter funcionado. Débora também agradece pela resposta. Vou te fazer mais uma última pergunta, a gente não tem mais inscrições aqui, ela, na verdade, diz mais sobre, eu gostaria de te ouvir sobre o futuro, assim. A gente está vivendo, né, essa situação da pandemia hoje, numa situação muito própria, né, do Brasil, política e etc, mas como é possível fazer um olhar para o futuro, né, pensar na comunicação de risco em um cenário pós-pandemia de Covid-19. E aí eu te pergunto especialmente porque você falou da alfabetização em saúde, é possível fazer essa previsão? E uma outra questão, também relacionada ao campo de trabalho e a formação dos jornalistas, como você vê a formação dos jornalistas, né, para a comunicação de risco dentro das universidades e como esse tema pode ser trabalhado, melhor trabalhado, né, dentro da universidade? Olha, o que eu vejo é que, o que eu espero, assim, para o futuro é que realmente a gente possa, talvez, fortalecer o desenvolvimento de capacidades nossas, assim, né, enquanto comunicadores e também de profissionais de saúde, enfim, de uma maneira, como eu falei, nesse diálogo de saberes, mas que a gente possa fortalecer a comunicação de risco e mais do que tudo, eu acho que, pensando até nas fases, né, de pré, pós, pós-crise, pensando um pouco nesse pós-crise, nessa resolução que eu espero que chegue num momento breve, que a gente possa criar essas arenas de diálogo para poder entender essas causas e refletir a partir disso, né, assim, quais são possíveis diretrizes, quais são possíveis caminhos que a gente pode ter. Isso, né, que vai desde, como eu falei, desse fortalecimento desse desenvolvimento de capacidades, eu acho que entra a questão, que também me é muito cara de pensar alfabetização midiática e informacional no combate à desinformação, né, nesse combate, nessa gestão da infodemia, passa pela questão da alfabetização em saúde e uma reflexão até das questões muito estratégicas e muito, muito, assim, estruturais, né, quando a gente pensa em Brasil. O que a gente vê na pandemia é uma acentuação de desigualdades em várias esferas, né, então, eu acho que também a comunicação comunitária, o que eu tenho observado e que eu tenho acompanhado é exatamente falar e entender sobre isso e uma consciência de que se a gente precisa fazer por nós, a gente precisa falar para os nossos, a gente precisa informar os nossos, a gente precisa lutar pelos nossos, então, o que eu espero também é que seja uma, né, assim, nessa retomada, que seja uma possibilidade de fortalecimento das lutas, né, assim, pelos direitos básicos que foram e que têm sido muito, muito perdidos, então, nesse cenário, né, de acerramento dessas desigualdades, de recrudescimento de direitos, isso se colocar ali como pauta e que fortaleça de alguma maneira o poder mobilizatório, né, a nossa força mobilizatória, eu acho que isso acaba sendo essencial, mas eu acho que essa reflexão sobre essas causas, as responsabilidades, a gente tentar entender, porque, obviamente, a gente sabe que não vai ser a primeira, né, assim, pelo, toda a literatura, todas as evidências, tudo que tem se colocado, não vai ser a primeira pandemia, não vai ser, então, outras vão surgir de uma maneira concomitante, não é para colocar aqui, né, um armagedom, fim do mundo, mas a gente sabe que isso vem, então, de que maneira nós podemos estar fortalecidos e preparados para isso, e de que maneira a gente pode, né, voltar as nossas atenções e fortalecer, porque, para mim, é esses processos, da comunicação, né, quando eu vejo, assim, da comunicação de risco, dentro da comunicação comunitária, eu vejo como uma potencialização de discursos e lutas que já estão ali na base desses processos, né, então, eu acho que vem muito desse, desse aspecto. E, desculpa, a segunda pergunta era em relação ao aspecto mesmo de formação, né, de profissionalização desses, em torno da comunicação de risco. Isso, aproveitando que aqui na sala a gente tem alguns alunos, né, da graduação da UFOP, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Sim. Eu, particularmente, aqui dentro da Faculdade de Comunicação da UNB, e em outros espaços que eu já atuei, então, Londrina, Maringá, Bauru, em outras universidades, e o que eu vejo é que não se tem muito, ou até agora, não se tinha muito espaço para discutir, para trabalhar a comunicação em saúde de uma maneira geral, né, que eu estou falando, né, da comunicação em si. Então, mesmo a questão do jornalismo científico, da divulgação científica, acho que foram aspectos muito pouco explorados. E eu lembro que eu, inclusive, cheguei, quando estava na especialização em comunicação autórea comunitária, acho que já faz uns 12, 13 anos isso, lembro de exatamente ler um texto da Marilena Schaui que ela fala sobre a questão do discurso competente, né, e da ciência como um discurso competente, e eu acho que, que, não sei, eu tenho, às vezes, um pouco a impressão, retomando, assim, um pouco, como esse discurso científico, ele ficou muito aislado, assim, muito separado do nosso, do nosso cotidiano, sabe, então, acho que, inclusive, talvez até do, do cotidiano mesmo de formação, e se a gente pensa o comunicador como esse grande mediador e o compromisso social que o comunicador tem que ter e que assume, principalmente em situações como essa, eu acho que é essencial que a gente tenha esses espaços de formação e de discussão, mas volto a falar, eu acho que aqui a grande questão é o diálogo de saberes, é a formação interdisciplinar, então, a gente, não sei como é a UFOP, mas poder dialogar com outros cursos que possam trazer subsídios para essa discussão, a gente, talvez, aí, entender que cada vez mais esse profissional multifacetado vai ser cada vez mais essencial, então, um comunicador que possa entender sobre vigilância em saúde, sobre epidemiologia, ao mesmo tempo que a gente tem também epidemiologistas profissionais de saúde que entendam um pouco mais os processos de comunicação, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, então, vejo como uma área bastante promissora, o que a gente tem visto, tem observado, realmente é uma carência, não necessariamente de profissionais de saúde, mas, como eu falei, até de uma demanda comunicacional, sabe, assim, de se entender que é preciso trabalhar a comunicação nesses cenários, então, acho que o entendimento dessa demanda comunicacional acaba gerando também uma possibilidade de atuação bastante grande. Obrigada, Mariana. A gente tem um comentário da Miriam, Miriam do Carmo Lima, ela disse, sou formada também em jornalismo na UFV, estou fazendo mestrado aqui na linha de comunicação e políticas públicas de extensão rural, temos debatido e pesquisado muito sobre comunicação de risco e saúde, é essencial, principalmente nesse momento. E a gente tem a Ana Paula com a mão levantada, fica à vontade, Ana Paula. O que eu queria comentar é sobre, agora que eu estou entrando também nessa área da comunicação e saúde, da vigilância epidemiológica, no trabalho em parceria, né, com a Mari, a Marcela, nossa coordenadora de ensino da Proep, mas, especialmente, na força-tarefa, de os Covid-19, o meu desafio como jornalista, tem muitos estudantes e profissionais aqui na sala e pesquisadores, e é um tema muito, que é muito caro para a gente, é muito novo, caro não, muito novo, para nós jornalistas que estamos acostumados a uma divulgação científica só das pesquisas, vamos dizer assim, e é um desafio, uma responsabilidade, que a pandemia mostrou, como que a gente tem que estudar realmente cada assunto para poder divulgar um termo, e a gente vê como que essa responsabilidade passa também por um receio até de uma desinformação, porque a gente tem uma, e pelo, se não informarmos direito, causa o descrédito não só dos cientistas, como da própria população. E a gente sente muito isso na sala, que a gente, que nem que eu falei, que a gente tem essa, esse trabalho da assessoria, o que a gente sente muito com os porta-vozes é isso, às vezes as perguntas chegam mal formuladas, ou elas chegam, assim, com uma abordagem, às vezes, muito enviesada, ou muito pouco explorada, em que, às vezes, a gente acaba direcionando, e os próprios porta-vozes vão direcionando os repórteres nas entrevistas, então, de uma maneira também bastante didática, para que essas questões comecem também a fazer um pouco mais parte do, da formação, enfim, falando, olha, de repente, esse caminho, olha, eu não vou responder exatamente isso que você me perguntou, mas eu vou falar sobre um aspecto que nisso é um desdobramento que é super importante, ou às vezes, né, para responder uma pergunta, faz, né, uma super contextualização para poder trazer, e que a gente sabe, né, assim, olhando, pensando em matéria de TV, três minutos, uma matéria muito grande, você vai ter ali uma fala de dez segundos para poder explicar uma coisa que é muito maior, então, eu acho que, que é realmente esse desafio, e eu acho que é, que é onde a gente tem visto, sabe, a importância de, como o Val falo, assim, sempre, da construção dessas arenas de diálogo, seja no espaço da formação, seja no espaço da construção dessas experiências de comunicação de risco, porque cada vez mais, as situações de crise, as situações de risco, elas são situações que elas têm que ser olhadas por diferentes vieses, e elas têm que ser olhadas também pela comunicação, e a gente tem que saber, exatamente, dialogar, entender esses olhares, e essas outras perspectivas para poder, eu acho que, incrementar e ter esse trabalho. Então, o comentário da Miriam me deixou muito feliz por dois motivos, porque eu também sou da UFV, Miriam, então, o coração sempre bate um pouco mais forte quando a gente vê um UFV aí, mas também por ver que são discussões que estão surgindo, que estão, às vezes, assim, obviamente, o próprio contexto, a condição contemporânea vai trazendo, eu acho que vão surgir muitos trabalhos, vão surgir muitas frentes, eu acho que tem, a gente precisa, é o grande desafio também da pesquisa, a gente olhar para esse cenário contemporâneo e de alguma maneira, assim, dar dois passos para trás para poder analisar, para poder entender, para poder documentar, para poder registrar aquilo que, aquilo, né, que está acontecendo, de que maneira as coisas estão sendo pensadas, de que maneira as coisas estão sendo construídas, porque as coisas estão acontecendo, independente da academia ou da nossa formação, está pronta para isso. Então, acho que aí a gente, está o nosso desafio, realmente, de correr atrás, de construir pontes, para que a gente possa realmente sermos comunicadores e assumirmos aqui, aqui eu falando, como comunicador, assumirmos de fato esse nosso compromisso social, sendo comunicadores nesse momento. Então, acho que isso é bem importante. Obrigada, Mariana. A gente tem mais dois comentários aqui, um é da Marcela, sua companheira de trabalho, ela diz que é uma oportunidade única fazer essa ponte entre a comunicação e saúde, são assuntos tão interligados e ainda tão distantes. Tenho aprendido muito com a interação, com a comunicação, através de você e da Ana Paula. E a gente tem um último comentário, que é da Fernanda Capovila, ela diz, sou bióloga e filha de radialista, então, desde criança, estou envolvida na área da comunicação. Tenho acompanhado o trabalho dos jornalistas e fico encantada, cada dia mais, por essa área também. Atualmente, participo com meu pai na rádio e criei um podcast para divulgação científica. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre o assunto e parabéns pela palestra. A gente faz eco com a Fernanda, já encaminhando para o final, a gente agradece bastante a sua presença, toda a sua generosidade em compartilhar esses conhecimentos com a gente. Mas antes de encerrar, a gente sempre faz uma foto, a gente registra nesse momento, então, enquanto eu estiver dando meus recados finais aqui, eu peço para quem se sentir à vontade e abrir a câmera para a gente poder fazer um print. Enquanto vocês vão abrindo, quem se sentir à vontade, eu queria convidar a todos para o próximo encontro, na próxima semana, com o pesquisador Cássio Albuquerque, da Companhia Elétrica do Amapá. Vai ser no dia 7 de julho, no próximo quarta, também às 19 horas. O formulário de inscrições vai estar disponível nas redes do Conjó a partir de amanhã, às 13 horas. E é isso, eu vou fazer a foto aqui, gente. Quem puder abrir a câmera e quem se sentir à vontade, a hora é agora. Só mais um print, aqui só um momentinho. Obrigada pela generosidade de abrir as câmeras. obrigada pela presença de todos e todas que estiveram conosco nessa noite, especialmente Mariana, pela generosidade, pelo compartilhamento, por estar com a gente nesse segundo ciclo. Tivemos um outro comentário aqui, então eu vou parar e ler o comentário da Karine. Ela diz, considerando o contexto de produção de notícias, podemos ver os reflexos na atividade profissional? Não, sim, afinal, a ausência desse aspecto esclarecedor barra tradutor, entre aspas, de assuntos científicos é pouco verificado nos jornais. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Quero agradecer, falou dessa generosidade em poder compartilhar, eu agradeço vocês a generosidade de poder abrir esse espaço para trazer essa discussão, uma discussão que eu também estou engatinhando, estou começando, a entender, e aí eu trouxe algumas dessas inquietações, então agradeço por poder compartilhar e ouvir essas impressões e ter esse espaço de construção coletiva, eu acho que é importante, às vezes, a gente sempre fala o trabalho, às vezes, da pesquisa é muito solitário, então esses espaços, ainda que virtuais, de construção coletiva, são muito bons. Então, agradeço, agradeço ao convite, agradeço também a participação de todos, agradeço também a equipe da Tios, João, Paula, Marcela, que estão aqui, que são também grandes companheiras de trabalho, de discussão, e espero que a gente consiga, enfim, continuar compartilhando conhecimento, parabéns pela iniciativa de vocês, o Conjor, e sucesso. A gente agradece, boa noite, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.